Eu acho que você é meu presidente Vou jogar o mec Vem direita, vem direita, vem direita Vem direita, rapido Vem direita, pega o no mic Pega o no mic todo mundo, aí no 3 nele 1,2,3 segura Segura esse dele, tem um abaixo da avalanche Esquece, cara, esquece, não teve Vem esquerda, volta, volta, volta na esquerda Aí no 3, 1,2,3 Segura Aí no 3, vai cá Ta bom, esquece, esquece Vai passar no sur Usar o local, não tem nada Vai passar no sul, rápido, mexa, mexa a esquerda, mexa a esquerda. Aí vem Neto, Neto, vem, vem, vai passar no sul, cara. Aí passa no sul e bate mexica no norte aqui, cara. Neto, Neto. Neto, Neto, para eles ele, para eles ele. Aí tá bom, volta, volta, volta. Aí sobrou uma coisa, uma coisa na esquerda, vai passando, cara. Olha o risadinho, risadinho aqui no norte, olha o risadinho aqui. Mata, mata logo, mata logo. Cara, foi alto. Tem que se sentir, Mitek, relaxa. Vai te morto. Aí volta direita, volta direita, volta direita, volta direita, rápido, meio norte. Nossa, que lag, não dá nem para bater lag, cara. Relaxa, relaxa. Vívia, Vívia, vem, eu peguei a sobra aqui. Aí, parei no vinho, parei no vinho, vem, vem. Aí sobrou, vem, vem. Aí no 3, 1, 2, 3, Chegas vai no Cacheu. Ah, bate, Chegas vai pelo norte. Tá bom, mata aí, mata sai, cara. Mata sai, mata sai, mata sai. Vamos bater valente, 1, 2, 3, segura. É, eu mate sai, segura, segura, segura. Por aqui, cara, estou vendo que eu... Relaxa, bate no extra, bate no extra direita, bate no extra direita, Rá, bate no extra direita. Eu vou ter a fecha aí. Aí, boa, mata ele agora. Mata ele agora, mata ele agora. Mata ele todo. Que lag. Não sai, morra. Óbvio de vocês aí, cara, que sobramos sozinho. Vai, 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 vai no esquerdo, cara, vai no esquerdo, velho. Esse filho quer renovar sozinho, pega ele, Vívia. Ele vai conseguir renovar mesmo. Meu Deus, no esquerdo. Fez merda, Vívia, estou avisando. Relaxa, não vai sobrar aqui, não. Eu sei, vem vindo para a esquerda, cara, completa esquerda, completa esquerda, completa esquerda. É, tá lá, sim, moleque. Agora ele vai ter bem de bom. Não é que ele não, gente. Vai para a direita, quer mais foda. Vai para a direita, só para a direita, velho. Vai para a direita agora, vai para a direita agora, só para eles tiverem a faca que vai para a esquerda, vai para a direita agora, vai para a direita agora, bate no extra esquerda. Vai para a direita agora. Vai saindo, vai saindo, bate no escopo sul já quem passou pela direita. Bata no escopo sul ali, cara, tem no vinho. Bata no escopo sul, não vai su não, só bate no escopo sul. Aí, vai nosso agora, vai nosso agora. Para, escopo, já parou o cara, já, mano. Não quero saber não, cara, mas uma rodada só no vinho, vai nosso aí. Vai nosso, vai nosso aí. Tá bom, o cara não quer parar não. Para, eu estou vendo aí, escopo. Esse, esse bicho é, cara. Vai su, tá bom, para de su parar, vai su. Melhorou. Vai direita, vai direita. Ok, 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 cara, para de su, cara. Ah, claro, eu sou da tank ali, tem. Seu mojento, garizão. Tem que ser o Matheus. Vai su, vai su, vai su, vai su, vai su. Vai direita aqui, ó, direita aqui. Vota Norte, vota Norte, vota Norte, vota Norte, vota Norte, vota Norte. Vota Norte, vota Norte. Misaya, Misaya. Misaya, vai para a santa e esquerda, vai para a santa e esquerda, vai para a santa e esquerda. ai Mi Zahi, giro Billion aqui dereita duca, norte duca, norte duca, bate no pter, pter, pter continuo pter pter, pter bota o ura, bota o Coming up o Stephen home, bota aqui, bota aqui o cara da mesquilha ta bom, para isso aí , aí Neto agora, Neto, 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 bate Neto agora, bate Neto vem completando, vem completando nosso, nao véi, você nos Forte-packs ai calzakis, mata calzakis primeiro, esquece doرب faz neutro ignora, ignora te dez ignora o черезические деньги, bate noiger mie caozakis, bate no caozakis primeiro bate no caozakis primeiro, esquece o couraciten cês são surdos cara, pate no cpec, bate no calzaco, aí, segura, 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 vai descendo, vai descendo, tá bom, cês eu falo, no trem da valance norte, um, dois, três, segura a valance norte, segura, 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 vai entrando, vai entrando cara, vai entrando, boa, cpec agora, cpec, 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 vai aportando, vai se aportando cara, aí cortei visão, cortei visão aqui, bate, 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 vem, dáixa, dáixa cara, dáixa sem medo, tá te aportando, tô te aportando. E me dá pra bater Mota, não existe Mota, vem, vem, eu tô te plantando, tá te plantando Vai, bucha logo o tio pelo norte também, cara MW o doce, pedrinho Mais Dá fio, pedrinho, dá fio, cara, dá fio Aí vem o nosso carro, vem o nosso, dá fio logo sem medo, cara Dá fio, dá fio, dá fio, dá fio, dá fio aí em mim da cidade que vai ficar muito boa com a sua vida direita da gente direita da gente rápido direita da gente direita da ideia do rabo da que vai ter uma chuta para a senhora vai achando que a gente já tinha uma linha da minha avaia tem que ter um nó que vai ter um nó que vai ter um nó que você é um nó que é bom primeiro aí estava ficando com a visada agora visada a visada vai sugerir matem-garam a utilizada na direita ali Ai, boa, mata logo, mata logo. Volta o Lohan, volta o Lohan. Anda pra esquerda, anda pra esquerda. Mata o CK logo, mata o CK logo. Aí, meu 3-mecai no sul, um. Aí, anda aqui, pelicinha, anda aqui, pelicinha. Vou segurando o CK. Pracil, Pedrinho. Mata o cara logo aí. Aí. Vai, quem morreu, volta pelo tapete, cara. Vem norte, cara, vem norte. Esquece o Misaia, esquece o Misaia. Vem norte, cara, vem norte. Aí, o Misaia. T Ahora volta, agora volta, agora volta, agora volta, agora volta, agora volta, agora volta! Ehi, meu, doida, boa, boa. Some do 3. Misaia, 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 Misaia. 1 emendoza. Não para, cara, nada. Taca o Misaia, mata o Misaia, mata o Misaia. Boa. Misaia. Bota o Pitulinha, bota o Pitulinha. Ataque meu! Bota o Pituninha, caralho. Não deixa eu morrer não. Bota o Pituninha, ataque o Fikai. Caralho, velho. Bota o cara. Ele pega o da esquerda aqui, ó. Vai sul, vai sul, vai sul, vai sul, vai sul, vai sul. Vai mais sul, ataque meu norte, vai mais sul, ataque meu norte. Aqui, brother, 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 brother. Nossa, full ataque aqui, ó. Mata o CPEC, 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 CPEC. Boa. Brother, brother, brother. Pega o brother aqui no... Pega você no modo. Brother, tá aqui no... Vai sul, vai sul, vai sul. Protege meu norte, protege meu norte, cara. É, eu só vou ter jeito de boa. Na direita tem nego aqui, ó. Na direita tem aquele risadinho, ó. É novo?